E aí pessoal, beleza? Bom vídeo hoje sobre o jogo Minion Rush E eu venho aqui trazer pra vocês o meu Minion Frankenstein Como vocês podem ver ele já tá na plataformazinha ali Fazendo suas bobeiras aí Vamos clicar aqui então, fazer essa fase aqui Vou jogar com ele pra mostrar pra vocês a habilidade dele aí Eu achei ele muito fofinho e engraçado E a habilidade dele é muito boa Só que eu gastei dinheiro real com ele Eu peguei e comprei ele com crédito de celular Pois é, os jogos da Gameloft Se você pôr na loja aí do Brasil, do Windows Phone Os jogos da Gameloft você pode comprar os vipins em app Com crédito de celular Eu gastei 10 reais pra poder comprar esse Minion Mas ele é muito bom Eu gostei visualmente falando dele E o poderzinho dele é muito bom O poderzinho dele vocês já vão ver daqui a pouquinho Vou deixar ele de surpresa pra vocês Aqui ó, consegui o gameplayzinho aqui da Lu Consegui uma pontuação extra É muito bom Essa fasezinha aqui da Lu É muito boa pra conseguir pontuação Acho que até hoje nos vídeos Ele não tinha aparecido essa parte da Lua aí Pra vocês Opa, tô me... Tô controlando meio mal aqui Mas vamos indo, vamos indo Pegar as estrelinhas aqui pra fazer uma pontuação boa Vamos, vamos, vamos Vamos, Felipe Pega ali, pega, pega, pega Tá, difícil Tá, 52 mil pontos a mais E vamos lá Eu vou mostrar pra vocês aqui ó também O Frankenstein Agora Minion malvado Ele muda totalmente o visual, né Ele não fica nada parecido com o que é o visual do Frankenstein Ele fica... É mesmo visual que se tivesse outro Minion Quando eu pego e utilizo essa poção ali Ele fica com um visual igual Independente do Minion que estiver usando antes Talvez se for um Minion visualmente falando Parecido com uma mulher Uma coisa assim, né Talvez seja diferente Não sei, porque eu não testei Eu só testei com um personagem Que entre aspas aí é macho, né Porque Minion não tem diferença de sexo Eles são... Simplesmente se tivesse diferente Mas eles são... Não tem diferença de sexo Masculino e feminino Vamos lá então Daqui a pouquinho Já vou mostrar pra vocês Depois que eu pegar esse Mega Minion Só pra mostrar pra vocês aí o Frankenstein Gigante Depois eu mostro pra vocês a habilidade desse Minion Que eu já vou falar pra vocês até agora Que é reviver A primeira vez que eu reviver no gameplay Todo o gameplay É gratuita Sendo que se eu não tivesse esse Minion Ou algum outro Minion Que também tenha esse poder Eu teria que gastar 20 fichas Sempre na primeira vez que eu reviver Então é a primeira vez que eu reviver Sempre em todos os gameplays A partir de hoje com esse Minion Eu não gasto nenhuma ficha O que é muito bom E a segunda vez que eu for reviver Daí sim que vai ser 20 fichas Então é muito bom Vamos bater aqui, mostrar pra vocês Opa, perdi? Será? Claro que não Aqui ó Vai aparecer Reviver grátis Apertei ali E ele vai me pôr no gameplay de volta E é só correr aqui de novo Só correr Vamos ver Tem um escudinho aqui na frente Teve um tempo atrás Teve um escritor meu Que pediu pra fazer um vídeo Da Minion Mãe E vocês pessoal Se vocês quiserem que façam Um gameplay de algum Outro Minion Claro que não seja pago Se for pago Eu vou pegar um que Me interesse também Mas aqueles Que possam ser comprados Com bananas No jogo Se você tiver interesse Que eu mostre Aí no canal Deixa o seu comentário Pede aí Que eu trago Não tem problema nenhum Banana agora No Minion Rush Tá sobrando mesmo Por causa que eu já Coloquei todos os upgrades No máximo Que pode comprar com banana Agora só com ficha Então tá sobrando Praticamente não tô usando Então Se vocês quiserem É só pedir que eu faça Pessoal Mas é isso Que eu queria mostrar pra vocês Só um pouquinho do Minion Frankenstein Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de deixar aí Se eu gostei Avaliar o vídeo Que ajuda bastante Pro canal E deixar o seu comentário Sobre o vídeo Sobre o jogo Que eu tinha falado antes pra vocês Se vocês querem vídeo Dos outros Minions E se não tá inscrito no canal Se inscreve Pra não perder os próximos vídeos Pessoal É isso aí Até o próximo vídeo Fui